E aí, pessoal, beleza? Aqui é o Matheus e, cara, finalmente a gente vai falar daquela série lá do guarda-chuva, né? Como é que é o nome? E eu acho que um mês já é tempo suficiente pra todo mundo ter assistido a primeira temporada, né? Essa é a primeira série que não é nem da Marvel e nem da DC, que é ótima, mano. Então é só, mano, tema de herói. Viagem no tempo é a melhor coisa. 43 mulheres ao redor do mundo inteiro tiveram filhos do dia pra noite sem explicação nenhuma. Entendeu? Elas não estavam grávidas e tiveram filhos. E um milionário chamado Reginald Hargree decide avotar 7 dessas 43 crianças. Nossa, isso é uma cópia de X-Men? Não, entendeu? Não tem nada de cópia, mano. Eles conseguem ser originais do jeito deles. Nessa série a gente tem o número 5, que é o personagem que nunca recebeu um nome e ele é capaz de voltar no tempo. Inclusive ele vai pro futuro, fica preso lá durante 32 anos e volta até 2019 pra avisar os irmãos dele que o apocalipse vai começar. Eles precisam descobrir o que que causou isso. E tem a número 7, que é a Vanya. Uma personagem que sempre foi ignorada pela família por não ter poder nenhum. Juntos eles formam os Hargreeves, a Umbrella Academy. Então você que ainda não assistiu The Umbrella Academy até o final, recomendo que não fique nesse vídeo porque vai ter spoilers. Recomendo que você volte aqui depois, tá? Mas pra voltar depois você não pode esquecer de... É que é muito legal na série isso aí, fica aparecendo toda hora, entendeu? Daí tive que usar. Então deixa o like aí, tá? O que que de fato vai acontecer na segunda temporada de The Umbrella Academy? O que a gente consegue concluir com esse final? Pra onde é que os Hargreeves foram parar? Onde é que eles foram? Tudo que a gente sabe é que o número 5 descobriu a real causa do apocalipse. Mas dessa vez ele sugere pros irmãos que ele vai fazer uma coisa diferente. Ele não vai voltar no tempo sozinho. Todo mundo vai voltar com ele. E onde é que os irmãos Hargreeves voltaram? Eu tenho duas sugestões e eu acho que isso ia ser sensacional se acontecesse. A primeira e que eu acredito que vai ser a mais legal é que eles vão voltar exatamente pro primeiro dia em que o 5 voltou. Ou seja, eles vão repetir todos os eventos que já repetiram. De uma visão diferente, a gente vai descobrir que eles estavam lá o tempo inteiro pra impedir o apocalipse. Assim como o Marty McFly fazem de volta pro futuro. Ele volta no primeiro, mas no segundo ele volta também e vê tudo de um ponto de vista diferente. E isso com certeza ia mudar totalmente a linha do tempo. Porque todos os personagens que morreram no decorrer da série não vão estar mais mortos. Nem o Harold Jenkins. Que é pra ser literalmente o síndrome de The Umbrella Academy. O melhor tipo de vilão é quando você tem uma motivação por vingança, sabe? Ah, eu não posso ser herói, então eu vou me vingar. Cara, não, é demais isso. Porém, o que eu acredito que pode ter acontecido também é que eles voltaram pra infância deles. Acredito que a série inteira não vai se passar lá na infância, mas alguma parte vai. Até porque quando o 5 tava voltando no tempo com os irmãos deles, a gente pôde perceber que todo mundo tava aparecendo como criança. Por que todo mundo tava aparecendo como criança? Quer dizer que eles vão voltar a ser crianças? E seria legal eles explorarem um pouquinho mais sobre o que aconteceu quando eles eram crianças. Ou me diz aí pra onde é que você acha que eles vão. Eles vão voltar pra quando eles eram pequenos? Ou vão voltar 8 dias antes do apocalipse começar? Deixa aqui nos comentários, tá? Mano, eu tô muito ansioso pra segunda temporada. Eu já amei essa série, é uma das minhas favoritas. Outra questão que ficou em aberto é como o Beno morreu. Já que ele é o único dos irmãos que não aparece crescido. Por que o Beno morreu? Como isso aconteceu? Será que a gente finalmente vai ver o que houve com ele? Ou melhor, se eles voltarem pra época em que eles são crianças, será que eles vão conseguir impedir o acidente que matou o Beno? Cara, isso ia ser demais, ia mudar tudo. Eles podem até impedir que o apocalipse aconteça por causa da Vânia. Cara, que loucura que ia ser a ser. Mas, obviamente, outro motivo podia causar o apocalipse. Quem sabe o Harold Jenkins ou aquela mulher lá que viaja no tempo também. Daí você vai dizer, ah, mas ela morreu. Sim, mas eles voltaram no tempo. Então todo mundo que morreu tá vivo de novo. Se, tipo, a namorada do Diego morreu, ele voltando no tempo, antes dela morrer, ela ainda tá vivo. Tá entendendo? As coisas mudam quando você volta no tempo. E um outro fato que precisa ser explicado é como que as crianças nasceram. Tipo, do nada, mano. As mulheres engravidaram e deram a luz. Tem que ser explicado. Nos quadrinhos, o que acontece é que o Reginaldo Hargreaves, ele, na verdade, é um alienígena. Não um eterno, com tentáculo e tudo mais. Ele é só um ser de outro planeta. E pelo que dá pra entender, quando ele lança aquelas poeiras no espaço, ele tá lançando os filhos dele. E é exatamente por isso que ele quer adotar. Porque, teoricamente, ele é o pai deles. Mas ainda não explicou muito bem. Foi, tipo, uma cena jogada ali. A gente quer saber mais. Como que elas nasceram? Por quê? Como que ele sabia do apocalipse? Como que ele sabia que ele ia treinar essas crianças pra impedir o apocalipse? Teoricamente, foi ele que criou o apocalipse, né? E outra coisa, foram 43 mulheres que deram à luz. O que que aconteceu com os outros bebês? Será que eles viraram vilões? Será que eles sabem que eles têm poderes? Onde é que eles estão, mano? O que pode ter acontecido é que elas morreram, entendeu? Não sobreviveram ao parto. Ou as mães não quiseram vender os bebês. Mas eu tenho certeza que tanto eu quanto você, a gente quer saber onde é que estão essas outras crianças. Será que elas podem ser um perigo pra Umbrella Academy? Me conta aqui nos comentários se você não ia curtir ver o que que aconteceu com as outras crianças da série. Mano, sério, isso tem que ser mostrado. Não tem muita história pra contar ainda. A maior incógnita que ficou no final da série é se a Vanya vai ser ou não uma vilã. Você já falou pra pensar que os irmãos que criaram essa vilã, se eles não tivessem feito aquilo que eles fizeram, ignorado ela e excluído, não teria acontecido? Então será que ela vai ser a maior ameaça da Umbrella Academy? Será que ela vai ser a Fênix Negra, que é que nem a Jean Grey do X-Men Vira? Será que eles vão ter que matar ela pro mundo parar de acabar? E o mistério final que ficou é quando o Klaus encontra o pai dele lá no mundo dos espíritos. E o Sr. Reginald tá prestes a dizer uma coisa. Uma coisa muito importante. Só que antes dele completar, o Klaus volta à vida. E a gente não consegue ouvir. O que eu estou a dizer é a grande importância. Não, 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 eu não posso. Não, 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 eu não posso. O que será que ele ia dizer? Será que ele ia falar sobre o apocalipse? Será que ele ia falar alguma coisa importante que a gente ainda não sabe? Isso e todas essas outras perguntas vão ser só respondidas na segunda temporada de The Umbrella Academy, que já foi confirmada e tá prevista pra estrear em 2020. Mano, por que não pode estrear em 2019? Que palhaçada é essa de ficar lançando uma vez por ano? Não, tem que ser três temporadas por ano. E você tá ansioso pra segunda temporada? O que você acha que vai acontecer? Comenta aqui, tá? Quem comentar eu vou dar um amei. Não esquece de me seguir nas redes sociais que estão aparecendo aqui na tela pra você não perder nenhum vídeo, porque lá eu sempre aviso quando sai vídeo novo e o YouTube às vezes não avisa. Então se inscreve no canal pra não perder nada, confere o nosso último vídeo que tá aqui do lado e a gente se vê na próxima produção audiovisual aqui do Projeto Conecta. Olha, pessoal!